Fala galera do canal Sprint Final, tudo bem com vocês? Beleza? O meu nome é Eduardo Rocha. Hoje é um bate-papo muito curto, bacana, sobre conhecer o seu corpo e respeitar o seu corpo. Se liga! Muito bem galera, antes de qualquer coisa, seja bem-vindo ao canal Sprint Final aqui no YouTube. Se você não é inscrito no canal Sprint Final, inscreva-se no canal Sprint Final. É fácil, aqui embaixo é só clicar no inscrever-se e também ative o sininho para receber notificação sempre que eu subo um vídeo aqui para o YouTube. E siga-nos também nas nossas outras redes sociais como Instagram, Facebook, está aparecendo tudo aqui para vocês. Bom gente, eu estou no meio de uma preparação para mais uma maratona, vai ser a minha sétima maratona, maratona de São Paulo, mais especificamente a São Paulo City Marathon. E eu estou exatamente na época dos longos, né? Fiz toda a preparação muscular, toda a preparação de velocidade e agora estamos na preparação dos longos. Fazer com que o nosso corpo se acostume a não só correr longas distâncias, mas também por um período grande de tempo. E eu parei um pouquinho para conversar com vocês sobre respeitar o corpo e conhecer o corpo, porque vai ser uma coisa interessante nesses últimos dias aí. Bom, o meu primeiro longo foi de 21 quilômetros, eu fiz lá em Foz do Iguaçu, na oportunidade, eu estava viajando num feriado, fiz o meu longo lá de 21. O próximo, na próxima semana eu iria fazer 28 quilômetros. Eu não sei se foi por conta de toda a viagem que aconteceu, né? Do período de deslocamento, mais o treinamento lá em Foz do Iguaçu, mas após esse treino eu me senti muito cansado, eu tive uma semana pesada no trabalho, eu tive uma semana pesada também em alguns treinos específicos de fortalecimento, um treino funcional. E na quarta-feira eu senti uma dificuldade muito grande de fazer uma rodagem básica, uma rodagem de 8 quilômetros num pace moderado. Eu estava extremamente acostumado com isso, eu parei o meu treino no meio dele. Nisso eu conversei um pouco com o meu treinador e o Ricardo Fagundes, ele falou assim, bom, amanhã, quinta-feira, vamos dar uma avaliada nisso. Na quinta-feira eu fiz o mesmo treino, 8 quilômetros, era só para me preparar para o final de semana, e eu senti a mesma dor, uma dor na panturrilha, um cansaço físico e um cansaço muscular intenso. Também, bati um papo com o meu treinador e não deu outra. O que a gente fez? Cancelou o treino de 28 quilômetros que eu iria fazer no final de semana, sábado ou domingo. Por quê? Porque acho que o meu corpo estava pedindo para sossegar o facho, acho que o meu corpo estava pedindo para segurar um pouquinho, porque... Bom, gente, você interromper um treino para maratona, principalmente nessa época que a gente está fazendo treinos longos, é muito complicado. Sim, só que a gente tem que pensar um pouco lá no futuro. Imagine que eu faça esse treino, eu consiga completar os 28 quilômetros, mas eu traga mais um pouco de dor para as outras semanas, e que os treinos iriam cada vez aumentar. Iam para 30, para 35, 36 quilômetros e depois baixar. E depois eu poderia trazer dores futuras e, pior, lesionar. Então, nessa hora, eu tomei a decisão de não fazer o treino de 28 e descansar. Descansar naquele final de semana para poder entrar numa outra semana um pouco menos cansado, com um desgaste físico bem menor ou ainda totalmente recuperado. Então, nós temos que pensar na lesão, nós temos que pensar lá no futuro. Às vezes, interromper um treino te dá uma frustração muito grande, mas olha que interessante. Eu acho que eu tomei a decisão correta, porque eu não fiz aqueles 28 quilômetros. Na outra semana eu tinha 31 quilômetros para fazer e fiz numa boa, fiz tranquilo, num pace moderado, num pace para maratona. No meu caso, entre 5,30 e 5,35 minutos por quilômetro, nesse especificamento de 31 quilômetros, e me saí muito bem. Então, gente, é exatamente aí que eu queria falar para vocês, né? Você não precisa estar se preparando para uma maratona. Você pode estar no meio de um treinamento para 5 quilômetros, para 10 quilômetros, para meia maratona, para maratona ou para ultramaratona. Mas é interessantíssimo que você conheça o seu corpo e entenda o que o seu corpo está querendo dizer para você. Você que vai ter que tomar a decisão por ele. Ele só te dá a dica. Ele fala se ele está cansado, ele fala se ele está bem, e você toma a decisão de fazer a coisa ou não. Se ela é certa ou se ela é errada, é só o tempo que vai dizer. Mas é muito importante porque você vai dizer para o teu corpo e quem manda em você é a sua cabeça. Treino de corrida, gente, é cabeça. Não é só no dia da prova. Eu costumo dizer que a prova é só reflexo de tudo aquilo que você treinou, né? Bom, gente, eu sou professor. Professor de matemática, para quem não sabe. E eu falo exatamente isso para os meus alunos, né? Fazendo analogia com a escola. A nota que você vai tirar na prova é consequência de todo o teu esforço de estudo. Não adianta a gente sair estudando 2, 3 dias antes da prova ou ainda um dia antes da prova que vai achar que no dia seguinte vai ser bom. Não adianta a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, que vai se sair bem lá no dia da prova. É toda uma construção. Então conheça o seu corpo. E como que você vai conhecer o seu corpo? Esses dias eu escrevi em uma das redes sociais, no Instagram, que eu fiz um treinamento e que eu estava cada vez mais conhecendo o meu corpo. E um amigo meu chamado Fernando Miller, que mora no Rio de Janeiro, ele falou assim, mas Eduardo, como é que eu faço para conhecer o corpo? É óbvio que é treinando. Você faz os treinamentos, a tua planilha tem que ser bastante modificada, os tipos de treinamentos, para que você possa conhecer o seu corpo de uma maneira geral. Cabeça, coração, perna, pé, tudo é importante para você entender o que você pode e o que você não pode fazer, o que você deve e o que você não deve fazer. Porque, às vezes, tomar uma decisão, ela é dura de ser tomada, mas essa decisão, ela pode ser muito importante para o futuro. Muito bem, gente, eu estou prestes a fazer um dos desafios importantes que eu tenho na minha vida, apesar de ser a sétima maratona, cada uma delas, cada prova que eu faço é uma diferente da outra, e decisões têm que ser tomadas. Tome você a sua decisão também. Primeiro, tomar a decisão de interromper um treino, ou de nem começar a fazer, ou tomar a decisão de iniciar um treinamento para um determinado objetivo. Então, é essa a dica que eu tenho aqui para vocês, gente. Se eu esqueci de falar alguma coisa, por favor, deixe aqui nos comentários algo de interessante que, de repente, eu não tenha falado aqui, ou, né, uma dica de alguma situação que eu possa transformar em vídeo e transportar isso para todo mundo. Beleza, galera? Então, é isso aí. Mais uma vez, inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube. Mais de 50% das pessoas que assistem a esses vídeos que eu coloco aqui não são inscritos no canal. É muito importante que você seja inscrito no canal para que este vídeo possa ser acessado para muitas pessoas. E a gente sabe que o nosso grande objetivo aqui é compartilhar saúde, compartilhar este esporte maravilhoso que nós temos aqui, que é a corrida de rua. E siga-nos nas outras redes sociais também, como Instagram, Facebook. A gente se vê na próxima. Um beijo e um abraço a todos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho